Música Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Saudações do comando. Falamos em nome de todos aqueles que compõem as frotas galácticas, a serviço do Criador Supremo. Falamos em nome de Ashtar Sheran. Trazemos uma nota oficial, sobre o que tem atualmente acontecido no seu planeta, em sua maioria, nos bastidores. Comunicamo-nos agora, diretamente, com aqueles que querem nos ouvir e nos compreender. Ouçam-nos, neste momento. Nós falamos com amor, e também representamos as suas famílias galácticas, a bordo das naves, neste momento. Nós sabemos o quanto vocês têm se esforçado diariamente, para manter a concentração e determinação, naquilo que programaram, antes dos tempos presentes, a sua encarnação atual. Nós sabemos das suas lutas diárias, para que se mantenham de pé, e seguindo com seus planos de alma, pré-estabelecidos por vocês mesmos, antes do mergulho presente. Nós estamos aqui, para continuar dizendo que vocês têm sempre o nosso apoio e reverência, por sua determinação e foco. Nós trazemos uma nota importante, acerca da sua atual situação planetária. Ashtar está presente agora, enquanto falamos. Ele está presente em vocês. Atualmente, está vendo uma movimentação nos bastidores do seu planeta, onde um grande conselho está sendo montado, para avançar com o desmascarar definitivo, da situação atual. Nós sabemos, quantas vidas foram perdidas, pela ganância de poucos, pelo desejo inescrupuloso, de dominação e poder. Essa situação, se arrastou por demais, até aqui. Nós sabemos da propagação do viral em seu meio, de maneira proposital, e nada natural. As informações, sobre os crimes contra a sua humanidade, já foram entregues a vocês, por outras fontes do nosso grupo de trabalho. Todos aqueles que foram de maneira mais dolorosa afetados, estão agora sendo abençoados, por todas as forças cósmicas, muito ativas, neste momento. É importante que vocês se abstenham dos julgamentos, nessa situação, para que ouçam nossa mensagem, de maneira cristalina, sem se perderem em revolta, indignação. Este tipo de energia, continua, de certa forma, alimentando a máquina do medo, manipulada pelos poucos do seu mundo, que arquitetaram todo esse plano. É importante que saibam, que nós atuamos, até onde nos é permitido atuar, e temos trabalhado duro, para evitar mais avanços inescrupulosos daqueles que, realmente, desejaram a sua aniquilação. Mais uma vez dizemos, que essa, é uma questão completamente fora de cogitação, a aniquilação da espécie humana. As vibrações da Terra, atingiram um nível que torna irreversível a vossa ascensão. Nada mais pode impedir, o vosso salto quântico. É inevitável que ascendam, tentem o quanto quiserem, os contrários a isso. Nós temos um decreto do Criador, e vossa ascensão, está garantida. Os movimentos atuais, relacionados à propagação do viral, são uma última tentativa, daqueles poucos que controlam, de certa forma, o seu mundo, ainda por meio do medo instigado. O conselho a que nos referimos, que está sendo montado nas últimas semanas, está preparando uma série de anúncios, e estes se tornarão uma grande bola de neve, com a verdade sobre toda essa situação. Assim, vocês começarão a ver uma série de recuos, daqueles que tentam manter a narrativa pandêmica, através do medo, e das incertezas do seu futuro. Vocês, a todo momento, estão também recebendo, no seu inconsciente, uma grande quantidade de informação dos seus mentores, e isso está abrindo as suas mentes, para a verdade de toda a situação. O conselho que está sendo montado, será a força máxima, contra aqueles perpetradores desse golpe, mas que não poderão mais se sustentar, com suas falsas afirmações sobre a situação. Fiquem calmos e com seus corações tranquilos, para continuarem ouvindo a nossa voz, através dos seus corações. É inevitável, que muitos de vocês estejam estafados, pelos meses que se passaram, condicionados à situação de confisco das suas liberdades, a que foram submetidos. Tenham apenas um pouco mais de calma, enquanto nos bastidores, o conselho, apoiado por nós, os agitares, continua com os avanços. A cura e a imunidade, estão a caminho, de modo que também não precisem temer, pois nossas equipes, estão atuando para descontinuar qualquer armadilha, que vem através de vacinas, ou qualquer outra forma de imunidade. Vocês não serão mais prejudicados. E para que isso aconteça, de uma maneira excepcionalmente eficaz, é importante que estejam em vibrações amorosas, e abstendo-se de envolvimentos com energias de discórdia, e estresse. Ouçam o chamado das suas almas, para o silenciar e o acalmar. Saibam que nós, não somos os seus salvadores, e avançamos mais, ou não, sempre de acordo com a sua conduta, como seres humanos. Vocês ditam o quanto podemos avançar, diretamente através das suas próprias vibrações. Sustentem o amor em seus corações e, inevitavelmente, nós poderemos nos aproximar mais. Vocês da Terra, verão o desenrolar das situações, em todos os países. Os seus líderes estarão recebendo, nas próximas semanas, avisos diretos, a respeito do conselho, apoiado por nós, que contém membros de vários setores de trabalho, de todo o planeta. Almas luminosas, que estão se unindo agora, para apoiar o desmascarar definitivo, e realizar as correções necessárias, junto com o afastamento daqueles que desejam continuar dominando-os, e cerceando as suas liberdades. Todos os grandes cientistas, e médicos dos comandos galácticos, que trabalham conosco conectados ao amor, nos últimos meses estão, de alguma maneira, sendo silenciados, quando tentam trazer as verdades, que são contrárias aos perpetradores da situação. Isso não mais será assim. Eles, os nossos aliados, não serão mais silenciados, e estão sendo apoiados pelo nosso conselho na Terra, a virem falar a verdade. Nós falamos também, para aqueles que são a mídia comunicativa direta, saibam que no meio disso, também há aqueles que desejam informar a verdade e, por muitas vezes, estão sendo silenciados. E este, é outro ponto que estará mudando, pois eles também, não mais poderão ser tão silenciados. Nós falamos agora, para todos vocês, que estão nos bastidores de toda essa situação. Não tenham medo de falarem o que sabem. É tempo de liberdade. Não temam os retalhadores, pois eles já estão sendo observados, bem mais de perto por nós, os Astares. No meio da sua ciência, há aqueles que estão sendo subornados, para mentir, mas há também, as almas luminosas encarnadas, que estão presentes ali, e iluminando o caminho para a verdade. Da mesma forma, em se tratando da sua comunicação midiática. A luz está em todo lugar, e se expandindo. Família da Terra. Toda situação será contida, e a narrativa, em cima de falsas verdades, será definitivamente desmascarada. Vocês verão isso. Vocês já estão vendo isso. A luz, que vocês têm sustentado na Terra, não tem permitido que toda essa situação avance, mais do que já foi até aqui. Continuem sustentado o amor, e pedindo pela verdade aos céus. É importante compreender que, neste mundo de dualidade, no qual vivem, há as duas forças atuando. Assim, saibam que nos bastidores, do centro dominante da situação, existem aqueles desejosos, de que o número de desencarnes aumente, e existem aqueles que desejam falar a verdade. Em suas meditações, peçam pela verdade. Peçam pela verdade, de toda situação, e seu livre-arbítrio será respeitado. Em suas meditações, conectem-se conosco, e peçam pela verdade. Chamem por seus mentores, anjos, guias, amigos espirituais, e peçam a verdade. Vocês a verão, e ela vos libertará. Nós somos a sua família do espaço, comunicando diretamente, com todos os que nos desejam ouvir, em verdade. Nós somos o Comando Ashtar. Fonte, Sementes das Estrelas. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz